Oh, já fiz o porn pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Oh, bebê, gosto mais de você Do que de mim, do que de mim